Salve, salve, semináticos! Beleza? Rapaziada, estou sumido, mas não me esqueci de vocês. Então hoje eu vou iniciar aqui uma nova playlist, né? Que será de táticas inspiradas aí na Copa do Mundo, o Qatar, tá? Então eu vou começar aqui com essa tática do Scaloni, que foi da seleção campeã, tá? Nesse desenho aqui, 4-1, 4-1, disfarçada de 4-4-2, tá? Vocês podem ver que o Messi aqui tá com essa setinha pra dentro da área, então no combo ele se torna o segundo atacante, né? E, enfim... Pessoal, vai ser uma playlist curta, né? Até porque eu vou fazer de 8 a 12 táticas no máximo, né? Entre elas, Marrocos, que foi uma seleção que surpreendeu a gente. A nossa seleção brasileira, a Bélgica, a Croácia. Pretendo fazer da... talvez da Alemanha, enfim. Então vai ser rápido, tá? Pretendo selecionar a seleção que foi escalada originalmente, né? A seleção que foi pro Qatar e fazer essa seleção ser campeã. Então vai ser um desafio em tanto, né? Eu já fiz uma porrada de teste aqui. Eu não consegui ser campeão direto com a Argentina. Eu já tô me imaginando pegando o Marrocos, cara. Tentar ser campeão com a seleção do Marrocos vai ser difícil. Eu vou montar uma tática do Marrocos mais retranqueira, enfim. Então fica a seguir aí pra você acompanhar essa jornada nossa, tá? Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like. Clicar no sininho pra estar recebendo as notificações, beleza? Bom, rapaziada. Então, iniciando aqui a nossa jornada com a Argentina. A gente vai estrear aqui a Guarabia Saudita. Já escalei o elenco, tá? Então a tática, ela mantém aquele padrão específico, tá? O passe eu deixei misto e direto no goleiro. E misto os dois zagueiros. Desarme normal no goleiro e equipe o restante. Pressão. Os zagueiros não pressionam. Passar para também não. Bolas paradas no ataque, né? Laterais e atacante pra frente. Bolas paradas na defesa. Os dois pontas, né? Que é o de Maria e o Messi atrás. E o goleiro também. Ação livre eu deixo o Messi, tá? O Messi tem esses atributos pra ação livre. Movimentos em frente todos, menos os zagueiros. Correr com bola todos, menos os zagueiros. Segurar bola durante o jogo. Remate de longe durante o jogo. Passe costas. O Paredes e o Montiel. Por que coloquei o Montiel aqui pra fazer esse passe costas, tá? Porque repare que aqui no Sem Bola existe uma distância grande do lateral pro Messi, tá? Então eu quero esse passe, assim, aqui pro Messi, tá bom? Pro Messi ter também... Botar correria no Messi. E também... Quando o Messi cansar, tem o de bala. O de bala também faz muito bem essa função, tá? Então o Montiel eu deixo aqui com o passe costas, beleza? Cruzamentos durante o jogo. Talvez você pode colocar os laterais. Marcação, zona, todo mundo, beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui nossa jornada, então, contra a Arábia Saudita. Vou botar aqui na muito lenta. Bom, tomara que eu não dê uma zica, né? Pra Arábia Saudita ganhar da gente, ó. Fernandes 1x0. Lantaro Martínez 2. Bom, ó. Pensando... Mais pra frente do... Eu já ia tirar o de Maria. Perdi o de Maria, vai entrar Nicolas Gonzalez. Eu já ia... Poupá-lo, né? Então, pretendo fazer o mesmo com o Messi aqui daqui a pouco. O Messi tá com 85% de... Lantaro Martínez mais um. O Messi tá aqui com... Vai lá... Vou botar a Júlia Álvares. Se não, vou botar o de bala mesmo. Bom, todo mundo aqui tá ok. Lantaro Meteu 2. Bom, vamos poupar, então. Lantaro já tá bom. E Júlia Álvares. Depou o McAllister. Peguei uma coisa aqui, ó. De Maria, então, tá fora. Ó, o Enzo Fernandes, ele joga. Eu vou jogar, então, aqui, ó. O Enzo Fernandes. Depou o McAllister. Bota o Paredes ali pra... Pra ficar no banco, a Cunha. Então, seguimos. Vamos lá. Batemos aí a Arábia Saudita no primeiro jogo. Próximo jogo, se não me engano, é contra o México, né? E... Bom, de fato, né, galera? Foi uma surpresa pra todo mundo aí, a Argentina ter sido campeã da Copa. Principalmente depois desse primeiro jogo dela contra a Arábia Saudita, né? Tomar uma virada com dois golaços aí dos sauditas. Mas é a estrela ali do Messi, né? Eu tava lendo ali alguns comentários dos jogadores da Argentina. Então, de fato, a maioria ali fechou ali entre eles. Eles queriam dar esse título. Não era pra Argentina. Era dar esse título pro Messi, né? Eles fizeram... Eles compraram a ideia, né? Todo mundo ali comprou a ideia pra dar esse título. Que era o único título que o Messi precisava aí pra... Pra carreira dele terminar, né? Agora ele pode aposentar aí, cara, como um dos maiores de todos os tempos, né? Eu ainda continuo gostando mais do Cristiano Ronaldo. Por N fatores. Mas o Messi, ele tem o dom do futebol aí, sem dúvida. Vai ser lembrado aí pro resto da vida aí do futebol. Bom, o Di Maria tá ali ainda constipado, né? Vamos lá, México e Argentina. México jogando nessa tática aqui do México, que é chata. Tá counter defensiva aqui. Então, vamos lá. Picatito Corona. Deus é mais. Bom, o Rodrigo depou 1x0. Depou jogou muita bola também na Copa, hein? Jogou muita bola na Copa, depou. Bom, eles já passaram pra normal. Errou de normalzinha também. De olho ali no Messi, ó. 73%. Hum, ele mesmo vai sair. Ó, ainda bem que eu botei uma cunha. O Messi entrou na cunha, hein? Que mudança. Que perigoso esse jogo, viu? Gostíssimo. Dá uma segurada aqui no jogo. Depou salvou nós. Valeu, Depou. Copinho Rosa. Azul Campinas, na verdade. Agora uma seleção que decepcionou, né? Se bem que mérito do Marrocos é a Espanha. Pretendo também fazer uma tática aí da Espanha. Mas dessa vez uma tática que passa das oitavas, né? Outra seleção que surpreendeu o Japão. O Japão também pretendo fazer uma tática. Aliás, eu já tenho uma tática aqui do Japão antes mesmo da Copa, né? Do... Rapaz, como é que é o nome dele mesmo? Rajimuri? Inclusive, eu acho que o pessoal que tem aí a minha planilha sabe que tem uma tática aí do estrelador do Japão. Coreia do Sul, talvez eu faça, né? Não surpreendeu tanto. Suíça também decepcionou, mas pode ser que eu faça. Mas assim, as principais, né? França, Argentina, que é dos calorias aqui. Brasil, Croácia, Marrocos, Bélgica, Japão eu vou fazer, Espanha eu vou fazer. Então, pelo menos aí a gente vai ter mais de seis táticas aí espelhadas nesse tempo da Copa, tá? Bom, eu tô retomando, né? Vamos lá, continuar aqui a Copa do Mundo. Polônia e Senegal passaram. A Senegal... A Senegal também surpreendeu, né? Mas surpreendeu o Brasil. Ah não, quem ganhou do Brasil foi Camarões. Tô viajando, maluco. Vamos lá pegar a Polônia de Robert Lewandowski. Perdi a Mostagliafico, Pacunha, Pezella. Esse Pezella é horroroso, não sei por que eu convoquei ele, cara. Vamos lá. Argentina e Polônia. Aí, ó, Gonzaga... Ah, outro também de quer me derrubar. E aí, Lantaro Martínez. E tiraram o Lantaro Martínez. Lisandro Martínez. Outro também, aí. Caminski empata o jogo pra Polônia. Caminski. Bom jogador, viu? Olha o Lionel Messi. Lionel Messi não falha. O goleirão aqui da Polônia é bom, hein? Jogar na Juve. Ó, mais um golzinho aí. Boa, caramba. Dá uma segurada aqui nesse placar. Bom, vem pra cá. Vamos botar o Julian Alvarez. Vamos estrear o menino aqui na Copa. Segurar a bola. Enzo Fernandes. Cara, por aquilo que pareça, eu tirei o Paredes. Eu senti que o time deu uma melhorada, né? O Enzo Fernandes não joga de volante no jogo, mas ele tem atributos pra ser um bom volante. E... Mais um aí. 4x1 na Polônia, hein? Vai, rapaz. A gente dominou. E a Polônia, um chute no gol. Né? Um no alvo, um gol. Brincadeira. É... Bom, uma seleção também aí que surpreendeu. A Austrália ali no grupo deu um trabalhinho, né? Pra quem acompanhou a Copa aí, viu? A Austrália deu um trabalho bom aí pra grandes seleções, mas... Tá fazendo um trabalho interessante. É o Rajime Moriassu. Isso. Eu lembrei agora aqui. E de Maria nada de voltar, velho. Porra, tô precisando de Maria ali, mano. Bom, eu acho que eu pego a Dinamarca. Eu já simulei algumas vezes aqui. A Argentina pega a Dinamarca. Vamos ver se muda dessa vez. Canadá decepcionou, achei. Canadá decepcionou. Cara, aqui, ó. Croácia, Bélgica, Canadá. Bélgica ficou, né? A Bélgica não foi classificada. Passou Croácia e Marrocos, verdade. Cara, que... Que campanha do Marrocos, cara. Que campanha do Marrocos. Tem que tirar o chapéu ali pra seleção e pro treinador, viu? Fizeram um baita campeonato. Um baita... Uma baita Copa do Mundo. Bom, rapaziada. De fato, então, pegamos aqui a Dinamarca mesmo. Ó, a gente vem completo. O Gonzalez, depois o McCallis, Fernandes, Messi. É... Só o Otamendi aqui tá suspenso. Joga esse jogo. Dinamarca vem na counter defensiva também. Eu vou aqui... Eu respeito essa tática demais aqui da SIA. Eu vou na moral. Começo na defensiva contra ela. Aí... No decorrer do jogo eu troco a mentalidade. Vamos ver como é que tá a Dinamarca, ó. Tá na normal. Parece que é chata de jogar contra. Do nada dá uma zebra. Não tem que ficar ligeiro. Ó. Dinamarca tá melhor que nós no jogo, véi. Falou que vai dar uma zebra, véi. Boa, caramba. Bom, Messi vai descansar. Paulo de bala. É... O Gonzalez, cara. Não tem quem colocar ali, mano. Vou botar na real. Não. Opa aí. Eu não tenho ponto esquerda, véi. Não tenho ponto esquerda. A gente não é zero na Dinamarca. Olha a Dinamarca querendo surpreender. Segurar bola. Enzo. É Paredes no lugar do Enzo. Cadê? Paredes. Latar Martínez e Julián Álvares. Bora. Boa, passamos. Rapaz, que joguinho difícil, viu? Joguinho dificílimo, véi. Di Maria... Ah, Di Maria... Está confirmado aqui na próxima, véi. Nicolás, opa. Nicolás Pérez. Bora. Inglaterra passa de Senegal. Eu acho que eu pego na próxima fase aqui a Inglaterra. Se eu não me engano, eu pego a Inglaterra mesmo. Eu lembro que nas simulações aqui eu passei de Dinamarca. Peguei a Inglaterra. Bélgica e Espanha. Bélgica deixa a Espanha nas oitavas de novo, hein. A Inglaterra não vive uma fase boa, não. Nem na vida real, nem no jogo, véi. Como é que pode? Bom, pessoal. Para quem me mandou mensagem no... No Whats. Meu save do Atlético de Lagoinha corrompeu, então... Vou ter que fazer um novo save aí para lançar a tática do Dorival Júnior, tá? Então, vou esperar mais um pouquinho aí. Ano que vem eu faço o save e mando para vocês. Bom, vamos lá. A gente pega a Inglaterra, conforme eu já imaginava. O Holanda... Passa da Holanda na prorrogação, ó. 2x1. Passa da Holanda. 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 Música Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess I'm in a train Spinning out of control Don't know what this dance is But at least I'm not dancing alone Oh, all kinds of crazy You heard what I said I blame you lover I'm out of my head Some days my feelings have been frozen I'm brave and I'm broken My soul is wide open Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess Yes, you got me baby I'm yours to have Don't hurt me My heart's in your hands You got me baby I'm yours to have Don't hurt me baby You got me baby I'm yours to have I'm yours to play Next, it'll look I'm gonna break The penalty INE Good Monday volto paredes tem o enzo é meu amigo aqui agora bota também o também de 5 álvares de bala botar martinez martinez espera é isso aí lá pra cima direito aqui é o depo o messi depo o s pênalti o s martinez a francia joga 4 a 2 normal eu vou normalzinho também pra sentir aí a que vai vir à francia mbappé perigoso e com o é bom jogo roberto atacando bem parecão expulso em o pamecano expulso pode favorecer a argentina em um chute no alvo rapaz bom o também de sai vai entrar lisandro martinez o cara vou ter que tirar o messi velho mais um tempinho começa ali é que ele desencanta faz um golzinho da assistência no final tirar o s infelizmente de bala vai e aí eu não pode empatar com a seleção com a mais não velho sem que pra cima é admissível o mate vamos buscar vamos buscar o que mais tá o enzo fernandes eu não tenho outro vapor ele não o enzo fernandes de maria vai tudo ou nada pênaltis rapaz pênaltis a gente não é muito boa não hein vamos lá como ganhamos caramba bom não foi 3 a 3 mas foi nos pênaltis mais a gente ir na campeã em cima da França também nos pênaltis aqui no jogo tá bom pessoal então tá lançado aqui para vocês a tática é do Scaloni Scaloni World Cup Copa do Mundo 2022 de uma breve explicação priorizem né caso vocês vão usar isso durante os saves volante e o ponto direita ali tem que ser um ponto direita com atributos de ponta mais finalização e sem bola beleza esquece aí de deixar o seu like se inscrever no canal clicar no sininho para estar recebendo notificação e também se você tiver sentindo o coração de fazer uma doação tá aqui o QR Code aqui em cima para você doar 5, 10, 15, 20 reais queria agradecer aí ao pessoal desse final de ano que fizeram inúmeras doações aqui para o canal foi muito grato eu sou muito grato a vocês por conta disso enfim beleza tamo junto rapaziada semi nunca morre forte abraço bom só ó ó Obrigado.